Ae! Ae! Olha a palma! Ae! Valeu! Isso é uma nossa vida. Vamos falar com o Gustavo, o Gustavo Léo. Não se fala com o Gustavo Léo. Nossa senhora! Que cagulo! O que é isso? 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 Clarice? 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 Sim, ela dorme. Não me faça interromper o seu sono. A menina dorme. Uma mulher, eu digo. Seu nome? Clarice. Clarice. Clarice dorme. Seu sono vem de outros tempos, vem de lugares e a leva para lugares. Seu sono é um véu que cobre seus olhos e abre janelas. Clarice tem olhos alegres, como podem ver. Verdes, olhos de boneca. Seu andar delicado indica amores. Vários, vários amores. Vividos por viver, sonhados, conquistados, de todos os tipos. Cuidados. Sua pele alva define cuidados que só ela tem e sabe. Sua pele tem sabor de amoras. Seu cabelo, eu diria, é jeitoso Sabe aquele cabelo que fica bom de qualquer jeito? Se passar a ferro, cai sobre o ombro esticado Se me pedires caracóis, eu os darei como e quantos quiseres A cor desse cabelo será a cor que tu sonhastes E eu te ofereço fitas, muitas fitas, para que você o possa adornar Tenho também joias, pérolas, para os cabelos, para seus dedos Braços, antebraços, pernas, para seu pescoço Para escorrer pelo seu colo Para tocar o despenhadeiro entre seus seios Suas roupas são folhas de caderno em branco Que podem e devem ser coloridas Você pode até esculpir se quiser Pode dar volumes Cubra suas roupas de folhas Só não revele o seu sexo Seu sexo bem guardado Sabe exatamente quando e para quem quer ser revelado Seu sexo é um presente a ser recebido em dia de festa Clarice Clarice Seu sono tem outras cores Tem sons que eu nunca ouvi Tem desejos livres Prazeres Tem sons que eu nunca ouvi Tem sons que eu nunca ouvi Silêncio, clarice, seu mundo é à espera, mas não o leve tão a sério. Nada é tão sério que não possa ser pintado de cores, que não possa ser vestido de amores, que não possa ser sorvido com gemidos. Nada é tão sólido que não derreta um dia e escorra pelos seus delicados dedos e que eu não possa desejar que talvez toquem os meus. Música 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 Acorda, Clarice. Acorda, Acorda e venha comigo. É a hora de dormir. Música 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 Música